Everton mandou dezão aqui no Superchat Beijo Everton E ele diz aqui o seguinte Chico, tem uma Next 2013 Peguei zero quilômetro, excelente moto Não tenho o que reclamar Agora estou pensando em trocá-la Numa R15 Uso será pra ir Ao trabalho e voltar E voltar E uns rolês no final de semana, qual a sua opinião? Eu não faria isso Everton Mas eu imagino que você quer uma moto mais atualizada Uma moto mais atualizada Cara, você vai sair de uma moto De vinte e cinco cavalos pra uma moto De dezoito Eu não faria isso Tá? Eu não faria isso não Mas se você quer uma moto esportiva, legal Pô, é fundo A R15 é linda, esportiva, tem dezoito cavalos Às vezes não é nem uma questão de potência Eu entendo Eu acho que eu estou fazendo uma análise até errada Eu acho que a questão não é a potência Né Everton? Eu acho que você quer uma moto nova Você quer uma moto carenada Você quer uma moto divertida Leve Vai lá, véi Vai fundo Tá? Vai fundo É porque Às vezes eu tenho um pensamento muito racional Com motos Esportivas E eu ainda estou Eu erro muito Às vezes Nas minhas análises da R15 Eu errei No primeiro comentário que eu fiz Dizendo que ela não servia pra nada Aí depois eu fiz um vídeo Me retratando Dizendo Olha, eu errei Ela serve sim Ela funciona muito pra galera Que quer ter uma moto carenada Quem trouxe essa ideia Foi o Albertinho Meu amigo Albertinho Daqui do canal E ele dizendo Pô, Chicão Você lembra quando tinha aquelas motos Aquelas chune Do início dos anos 2000 Aí eu lembrei que eu tive essas bostas Eu fiz chune nos anos 2000 O que é chune? É aquele tune bizarro Na época do início lá Velozes e Furiosos Então Todo mundo da minha época Teve uma bosta chune E aí foi um vídeo Muito engraçado Que eu fiz num corte Que eu mostrei um monte de desgraça chune Botei foto minha Com a minha moto chune Por quê? Porque na época Não tínhamos motos acessíveis De baixa cilindrada Esportiva Puro sangue E aí sim eu me toquei Pô, R15 Ela faz muito sentido Errei E às vezes eu tenho que Me colocar no papel de vocês Na pele de vocês Pensando Poxa, o caboclo Ele quer uma moto legal Divertida Bonita Esportiva Chicão Larga de ser só racional De pensar na potência No super trunfo Relaxa aí Então Eu tenho essa autocrítica Tá gente? Eu tenho essa autocrítica A R15 tem Me ensinado muita coisa No mercado É uma moto Que tá me ensinando Muito Porque Eu sou muito Ressabiado Com motos esportivas Pela posição De pilotagem Isso aí Ninguém Vai contestar Posição de pilotagem Pra uso diário Não é aconselhável Você vai sofrer Mas eu entendo Que muita gente Quer ter a primeira esportiva Muita gente Quer ter aquela moto linda Ela é linda Quer ter uma moto Com comando variável De válvula Pô 18 cavalos Que é um pequeno demônio É um demônio Na rodovia Você não vai dar Uma distorção Do espaço-tempo Vai dar um semi 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 Pau Na Rayabusa Mas dane-se É uma moto linda Legal Divertida E é acessível Então Isso aqui me puxa Pra realidade Pra me vestir Na pele De vocês E entender A proposta Da R15 Então Às vezes eu falo Umas coisas mais Pensando no racional Mas eu consigo me corrigir A tempo Como agora Everton Quando você fala Da Next Que eu acho melhor Tá Eu acho melhor Nem discuto isso É melhor Ponto Mas Não é ruim Você trocar Pro R15 Não é Tá Não é ruim Vai fundo Você vai gostar A moto é linda Legal Econômica Linda Mas Saiba Que ela é Desconfortável Pro uso diário Tá bom E aí você quer se divertir Quer ser feliz Compra a moto Compra Vale a pena Tá Vale a pena Repito Você tem uma baita moto Na mão Tá A Next É uma baita moto Mas eu imagino Também outra coisa Que eu faço Autocrítica E eu não tenho Problema nenhum De dizer que eu errei Que eu tô Dando um passo pra trás Dizendo Opa errei Volto aqui Minha opinião Sempre fiz isso aqui no canal Quer ver mais uma coisa Que eu acho que É o sentimento do Everton Pô ele tem Uma moto 2013 Cara Ele tá desde 2013 Com esta moto 2013 Galera Meu filho Nasceu em 2013 Ele tá 10 anos Com esta moto Entendeu Poxa Ele quer outras Experiências Eu tenho quase certeza Que é isso Também Ele sabendo que tem Uma moto melhor Mas eu acho que ele quer Ter outras experiências Pô eu quero Tá bom Eu sei que a moto é boa Mas eu quero experimentar Outra coisa E eu sei que isso vale a pena Pra muitos de vocês Eu sei que muitos de vocês Tem motos melhores E querem até fazer um downgrade E tá tudo certo Pra ter uma experiência diferente Tá tudo certo Então a R15 É uma moto Que tem me ensinado Muito no mercado É uma moto boa Duvido que dê problema Duvido que seja Uma moto Até pela própria Construção da moto Motor com comando Variável de válvula Vai ser econômica Na hora de você Tocar manso Vai ser um demônio Quando você acelerar Uma moto linda Todo mundo já viu Os primeiros proprietários Já mostrando as motos Tem muito conteúdo legal Da galera rodando E vai ter mais conteúdo legal E eu entendo cada vez mais A proposta da moto E indico cada vez mais A vocês Me colocando no lugar De cada um de vocês Mas eu peço também Que vocês não sejam cegos E donzelos De achar que esta moto É uma moto Boa pro dia a dia Tá Eu concordo Quando vocês Pensam em ter essa moto Pra rolê Pra curtir Pra fazer viagem E tal Mas pra você amiguinho Que quer usar no dia a dia Pra fazer um percurso mais longo Eu acho que vai ser ruim Vai ser desconfortável Mas pra você Que vai fazer um percurso De menos de 10 km por dia Tá tudo certo Vai lá Vai fundo A moto vai ser divertida Vai ser legal Esportiva Esportiva de verdade Não De mentirinha Esportivada E por isso Que a Marra Ela fez um golaço Com essa moto Fez um golaço Eu espero Como vocês estão apostando aí Eu não aposto nada Pra a Marra Mas Vocês estão apostando Bastante na vinda Da MT15 Tomara Oxalá Que essa moto venha E eu tô Vamos lá Se essa moto chegar Gente A Yamaha Vai marcar Um golaço Um golaço A Honda Ela realmente Ela vai ficar Em maus lençóis Se eles lançarem MT15 A Honda Vai ficar Em maus lençóis Mas Precisamos entender E aí O que ela faz Com a Phaser 250 Que a MT15 Com a Phaser 250 Ou a FZ25 Na realidade E aí Fica muito próximo E aí Como é que fica A não ser que A FZ25 Vire Uma moto Mais potente Aí faz todo o sentido Aí Eu vou ter que fazer um vídeo Aqui O checkmate Da Yamaha Eu espero fazer esse vídeo Mas não Não crio expectativas Pra isso Eu vou ter que fazer um vídeo